Ribeirão Rodeo Music 2013 O campeonato de montarias em touros, brama, super bull, PBR aterrissou mais uma vez no Ribeirão Rodeo Music E veja só a melhor nota de sexta-feira Vou contar dele agora, Cacá! Acompanha o banho! Cadê as palmas, São Menino? Vambora de Mundo tem opinião, bateu para rodar Vambora de Mundo! O campeão brasileiro Ribeirão Preto lançou Trabalhou legal! Vai parar na mata, pode ir para o lá fora Vambora André! Olha todo o tempo que é de lá! Sensacional! Olha, acompanha o banho! Do lado errado, o que ele mais gosta é o Leicester! Brama Super Bull PBR E vamos agora para a melhor nota de sábado Beleza, vai pedir o portão, capricha de Mundo Gomes bateu para fora, é o campeão brasileiro Capricha de Mundo, capricha de Mundo Joga o braço, tem opinião Olha só como é que trabalha o Ribeirão Vamos com ele Tem opinião, Matimundo! O campeão brasileiro, pode ir para o lá fora Vambora André! I got my first real 16 Meu amigo Kaká não é à toa que é campeão brasileiro, Kaká É, você vê que o animal exigiu muito Ele reage bem aos movimentos do animal Usa o jogo de corpo O jogo de cintura a seu favor No começo ele trava com os joelhos Uma monstra de uma apresentação Pode aplaudir, Ribeirão Valeu, Edmundo! Everybody dance now! Conheça o grande campeão Tá na mão, tá na mão, tá na mão, Edmundo! A sua cordeira vai embora, Edmundo, nossa senhora Olha lá, vai ser campeão Vai sair o campeão Cadê as palmas, Edmundo? Vai sair o campeão 90 pontos e meio Uma salva de palmas ao Edmundo Edmundo É um passo muito importante no campeonato Que distribui na grande final Um milhão de reais para o grande campeão É, cada etapa é uma etapa E você vem galgando Tem que pegar firme Torcer para não machucar Pegar bons animais E bola para frente É isso, Edmundo? É isso mesmo Graças a Deus Surtiu um bom toro Na hora de descer A mão foi enroscada Leveu um pisão bem forte Bem considerado nas costas Mas Deus põe a mão sempre E nos protege nesse campeonato Onde nós temos uma união muito forte Onde a gente chora atrás do Brit Mas graças a Deus Deu tudo certo Recebemos as mãos aqui Do Matheus Calinho Da Marcela Da Renault A fivela Do campeão Tapa Nossa E também ganhou a fivela Da Claro Linda, hein? Obrigado a Claro Junto Do Ribeirão Rodel Music Ribeirão Rodel Music Recebeu mais uma etapa Do maior campeonato de montarias Em touros do Brasil O Brahma Super Bull PBR Que terá sua grande final Em Americana De 14 a 17 de novembro E o grande campeão Levará um bônus De um milhão de reais Essa vai ser de arrepiar Brahma Super Bull PBR Realização Santarena E PBR Brasil